Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e galera é o seguinte, mano, hoje eu vou tacar um foda-se, cara, real, tipo, vou tacar um foda-se real mesmo Olha só, eu tinha decidido que eu não ia mais trazer vídeo de emuladores aqui pro canal, o meu canal já anda capenga há muito tempo Faz muito tempo que a gente não recebe um número mínimo de views aí, tá bem ruim, a gente não pega mil, dois mil, cinco mil Antigamente a gente pegava um milhão, cem mil, duzentos mil, enfim, o canal caiu legal Eu decidi que eu não ia mais fazer vídeo de emulador aqui pro canal e depois eu fiquei um tempo pensando e decidi que eu não ia mais fazer vídeo nenhum Simplesmente eu ia parar com o canal, mano, já era, não tem mais DVD, acabou Só que aconteceu, o que aconteceu? A Nintendo entrou com um processinho contra a galera do Yuzu e consequentemente levou o Citra embora, mano E aí a gente ficou sem o Yuzu e sem o emulador Citra, mas vocês estão ligados que uma vez na internet, mano, é pra sempre, tá ligado? Os emuladores eram de código aberto, a galera já tá trabalhando em cima disso, a gente já tá com o novo emulador de Nintendo 3DS que é esse aqui, ó O Lime, tá? E já estão também em cima, hein? Trabalhando em cima do Yuzu, acho que é esse, o novo emulador de Nintendo Switch pra PC e Android, eu acho, né? A gente tá sem emulador real Mas o que acontece? A gente tem o Lime, mano, que é o emulador de 3DS pra Android Se você tem a última versão do Citra pra Android, mantém, porque ela é boa, tá? E mantém ela porque ela é legal Mas se você não tem ou quer testar o emulador Lime, tá? Este aqui, eu vou te ensinar como que baixa agora, mano A gente vai fazer um tutorial raiz, como eu fazia lá no começo, entendeu? Bora, bora tocar o foda-se aí, eu vou entrar aqui Primeiro passo Virei aqui Tô com o Lime aqui aberto, tá? Fiz um cortezinho Beleza Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no GitHub do Lime, tá? Tá aqui, ó A Lime3DS Emulator Link vai tá no primeiro comentário fixado pra você baixar, mano Primeiro comentário fixado, tem link aqui pra você Entrou aqui no GitHub, o que você vai fazer, mano? Vai descer aqui, vai pular por tudo isso Tem um Lime aqui bonitinho, eu gostei bastante do logo deles, tá? Tem aqui uma descriçãozinha e tal, falando sobre o emulador E a gente vai aqui em Release Build, ó Só clicar aqui, chablauzinho A gente vai pra página de download dele Aqui a gente tem Android Universal, Linux, Mac, Windows e tal O que a gente precisa é da versão de Android, já que a gente vai jogar no celular Vamos clicar aqui em Android Show de bola Vai pedir pra gente baixar Eu já tinha baixado, mas vou baixar de novo Só pra ficar completinho aqui no vídeo passo a passo Baixando, então A gente vai clicar aqui em Abrir Arquivo Aê Vai daqui uma vez, no meu no caso A gente vai extrair Pode extrair aqui Extraindo, ele vai pedir pra instalar Só clicar aqui E instalar Ok, instalou Ele ainda aparece com o nome de Citra, tá? Apesar de já ser o Lime Ele ainda aparece com o nome de Citra Vamos clicar aqui em Abrir Ah, e agora tem aquelas configurações que é o mesmo lance do Yuzu, tá? Então vamos aqui, dar Começar Notificações Eu vou dar Próximo Não quero, vou pular Microfone Eu vou pular Câmera Eu vou pular Selecione a pasta de Usuário, tá? Então a gente vai dar Selecionar Vai aqui na nossa pasta De... Ó, Citra e Move Pode ser A gente vai selecionar aqui Vai dar um Usar essa pasta Permitir Selecionar essa pasta de Usuário Ok Agora Próximo Selecionar os jogos Todos os meus jogos estão ligados Que eu organizo por pasta, tá? Então eu vou aqui em Adicionar Pasta Vou aqui de novo em Download Vamos procurar aqui As nossas pastinhas com jogos, ó Eu deixo tudo aqui em jogos 3DS Beleza Usar essa pasta Permitir Completo Continuar E feito Meus jogos estão aí, mano Esse é o Lime O emulador de Nintendo 3DS pra Android Cara, eu acompanhei o Citra Desde quando ele era rumor Até o final dele, tá? Eu acompanhei todo o processo do emulador Citra pra Android E agora a gente vai fazer isso com o Lime também Eu voltei, mano Eu não vou fazer tutorial E se o YouTube derrubar o canal, mano Caguei Caguei Grosso Assim, ó Grosso Vamos continuar É Se eu clicar aqui Em Pokémon Omega Rubi Eu acredito que já abra o jogo Deixa eu arrumar aqui minha tela Ai Tá aí, cara Esse é o Lime Esse é o Lime Mesmo botões Mesmo layout Mesmo tudo, entendeu? Ou seja Nintendo Desculpa, cara Desculpa, mano A galera não vai deixar A galera não vai deixar Os emuladores morrer Não tem o que fazer, cara Aqui, ó Funcionando O Citra É bonitão De novo Aqui, ó Entendeu? Colocou o nome de Lime Deixou um bichinho bonitinho ali Deu uma customizada Mas... Opa, deixa eu abaixar aqui, mano Pera aí Mas é o Citra, cara Entendeu? Vamos ver o que a gente tem aqui no menuzinho Save state Menu Overlay Amiibo Disposição da tela de paisagem Tá Trocar de telas Configurações Eu acho que o que a gente não tem É o modo multiplayer, galera Gráficos Vamos ver como que tá os gráficos aqui Resolução interna 4 Vamos ver se eu consigo aumentar em 10 Filtro linear Multiplicação Textura Belezinha aqui Tá, 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 tá Tá, tá, tá Textura personalizada Por enquanto é isso que a gente tem Que não tem nada de mais Sistema É, galera É o... É o emuladorzinho, mano Só que uma coisa que eu vi aqui Parece que ele não... Não é Vulcan, tá Ele só tem... Ih, não Pera aí que eu já saio aqui E mostro pra vocês Ah, em 10 meu celular peidou, cara Eu tô com o S23 Ultra, tá Deixa eu tirar aqui Eu tô com o S23 Ultra E em 10 aqui não vai Ah, gráfico aqui Vamos deixar aqui em 4, 5 5 dá Ai, 5 pelo menos Ele tanca, mano Em 5 ele tanca Mas, galera É, espero que vocês tenham aprendido, tá Agora sobre download de jogo Essas coisas vocês pegam lá no meu Instagram, beleza Download de jogo eu não vou pôr não Vou tocar o foda-se Mas só a metade do foda-se, tá Foda-se completo tá lá no meu Instagram Corre lá Vai baixar Vídeo curtinho Só pra explicar pra vocês mesmo Que eu vou fazer vídeo tutorial Entendeu? Inclusive já deixa aqui nos comentários Qual o próximo vídeo você quer que eu faça, mano Porque agora eu tô assim Quer um controle também? Toma pra você Quer um cooler? A gente falou que ia fazer sorteio Desse negócio pra vocês Não fizemos sorteio Porque ninguém participou do torneio Pokémon Putaço com vocês, mano Putaço, seus filhos da putinha Beleza? Mas é isso, galera Baixa o Lime se vocês quiserem Se não quiserem Continua com o Citra Que era bom do mesmo jeito Entendeu? Tem duas opções aí Pra vocês fazerem o que vocês quiserem Façam o que vocês quiserem Mas continuem Jogos